Olá, amados, a paz do Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando mais uma vez com vocês no nosso canal Oroteológica. Como vocês estão? Hoje trazendo essa dica de leitura aqui, que é assim, simplesmente sensacional. Quem gosta de, muito além de teontologia, a doutrina do ser de Deus, mas vai tratar aqui sobre a questão da origem, de como Yavé foi conhecido como o nosso Deus, o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como a cultura, a questão da religião veio a ser difundida através do conhecimento de Deus, através do povo de Israel e outras nações circunvizinhas também. Olha, que obra fantástica! Antes de começar a entrar nesse review, dá aquele like lá, curte o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto. Ajude a gente a divulgar o nosso trabalho nos grupos, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp e nos grupos da sua igreja. Quem gosta de obras teológicas e quem ficar também atento, sempre fica atento também na inscrição, no sininho, porque o YouTube tem desativado algumas inscrições, algumas pessoas têm realmente reclamado disso, não é só aqui, são em vários canais. Então, fique atento ao sininho, aperta o sininho, veja se a sua inscrição está atualizada, você vai abrir as três abas, aquela primeira opção todas, você vai apertar para todo o conteúdo novo que subir aqui para o canal, você não venha perder, tá bom? Lembrando que o nosso grupo do WhatsApp está ativado, o Hora Teológica News, quem quiser fazer parte, tá? Só mandar seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004.gmail.com Você mandando seu nome e seu contato, rapidamente você vai estar adicionado no nosso grupo, que não é um grupo de debate, tá? É um grupo de lançamentos, um grupo de informação, tá? O pessoal trocando figurinha, obras que estão chegando aí no mercado, lançamentos, previsão de algumas obras, tá? Editoras que estão fazendo seus lançamentos e a gente vai estar sempre atualizando os irmãos que estão lá no grupo. Vamos lá? A obra A Origem de Javé, para muitos, A Origem de Yavé, O Deus de Israel e Seu Nome. Esse aqui da editora Paulos, esse aqui do grande, basicamente é teólogo, também trabalha muito na área de arqueologia, que é o Thomas Homer. Tem várias obras na questão do Antigo Testamento, na área de arqueologia, na área da história de Israel e tudo mais. Assim, é uma obra fantástica, não pode deixar de ter na sua casa, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, quem é o Thomas Homer. E, praticamente, vamos ver aqui, ó. Thomas Homer, especialista mundialmente reconhecido no Antigo Testamento, ocupa a cadeira de Milix Biblique, no Colégio de France. Também é professor na Faculdade de Teologia e Ciência das Religiões na Universidade de Lausanne, na Suíça. Tá, vê quantas páginas tem. Você tem aqui, ó. Lembrando que o sumário já começa aqui atrás, né? Aqui, você tem aqui uma base de 244 páginas. Vou segurar aqui rapidinho, pra gente dar uma olhada. São 244 páginas, mas, contando aqui, você tem praticamente... Vou botar aqui, por baixo, 250 páginas. Tá. Vamos lá para a nossa... Vou aproximar o máximo aqui. Aqui, ó. Você tem... Vamos ver se a gente consegue achar o sumário aqui, ó. Apresentação à versão brasileira. Introdução à Bíblia Hebraica, uma breve apresentação. Precisões terminológicas das origens de Israel até a época helenista. A pesquisa ser feita. Capítulo 2 O Deus de Israel e seu nome, o enigma do nome divino. Yavé, você tem aqui as terminações aqui, ó. Yavé ou Yahu, como se pronunciava o nome do Deus de Israel. O que significa o nome de Yahu, Yahué? Capítulo 2 A origem geográfica de Yavé. Vai fazer vários paralelos também com divindades de ouro. Outras regiões, de outras culturas. Se alguma... Algum tipo de... Como se diz? Adoração, né? Se fosse parecida. Capítulo 3 Moisés e os Midianitas Uma narrativa mosaica Quem eram os Midianitas? A câmera tá dobrando um pouquinho. Madian e os Midianitas na Bíblia Os textos negativos, os textos positivos neutros. A chegada a Madian. O sacerdote de Madian que tem vários nomes. O culto de Yavé instaurado por um sacerdote madianita. A hipótese madiano querida Yavé, Israel e Edom Capítulo 4 Como Yavé se tornou o Deus de Israel? O encontro entre Yavé e Israel Traço de memória. O nome de Israel A estrela de Merneptah Identidade desse Israel A divindade El No Gênesis na Bíblia Hebraica Já tem aqui El Elion El Roi El Olan El Shaddai Como imaginar a introdução de Yavé e Israel? Capítulo 5 A entrada de Yavé em Jerusalém Yavé em Silo Yavé, Deus de Saul e Deus de Davi Yavé e a Arca O que havia na Arca de Yavé? Davi e Jerusalém Yavé em Jerusalém Sem templo? A construção do templo por Salomão Um templo para Yavé Capítulo 6 O culto de Yavé em Israel Yavé, Deus do Êxodo Yavé e Israel, segunda estrela de Mesa Os santuários e divindades de Israel Yavé e Baal em Israel As representações de Yavé em Israel Muito interessante Continuando Capítulo 7 O culto de Yavé em Judá Uma diversidade de santuários já vistas em Judá A ascensão de Yavé em Jerusalém El e Yavé em Jerusalém Traços solares de Yavé em Jerusalém A teologia de Sião Yavé entronizado sobre os querubins Yavé, Cephaot Yavé como rei O rei davídico como mediador do rei Yavé Yavé, Melech e Molech Yavé e a morte Capítulo 8 A estátua de Yavé em Judá As pedras erigidas vestidas de um culto sem imagens As representações de Yavé Tu não farás imagens esculpidas Uma polêmica contra os ídolos A visão do profeta Isaías O trono de Yavé A substituição da estátua pelo candelabro A face de Yavé A destruição do templo e a partida de Yavé Retorno e o desaparecimento da estátua De Yavé na época persa 9 Yavé e sua Azerá Azerá no Levante e no Oriente Próximo Antigo Azerá na Bíblia Hebraica As inscrições de Kintlet, Azrut e Kibet Elkom Representações do casal Yavé e Azerá As figuras femininas judaítas A veneração de Azerá segundo os textos bíblicos A rainha do céu Isso aqui é interessante A gente vai ler isso aqui Capítulo 10 A queda de Samaria e ascensão de Judá É muita coisa O fim do reino de Israel A situação em Judá após 720 anos da nossa era O reino do rei Ezequias A política externa de Ezequias A reforma de Ezequias A veneração de Aversa Do reinado de Manassés Capítulo 11 A reforma de Josias Reinado de Josias O rei e restaurador do santuário O livro encontrado Provas arqueológicas Glíptica e epigrafia As indicações fornecidas pela narrativa de segundo reis 23 A questão da prostituição cultural A eliminação da deusa Reis reformadores Um argumento histórico em favor da reforma de Josias O deuteronômio e a reforma de Josias E a vé é um E os tratados de vassalagem à Síria A ideologia da centralização A narrativa da conquista da vida de Moisés O fim de Josias e de sua reforma Capítulo 12 Do Deus um ao Deus único Da morte de Josias A destruição de Jerusalém Crise ideológica e literatura de crise A história deuteronomista E o caminho para o monoteísmo O monoteísmo do Deutero e Isaías Lembrando que para vários estudiosos Isaías foi compilado por três autores Distinguindo ali Deutero e Isaías Em três partes A integração e a destituição do feminino No discurso monoteísta O monoteísmo diante da questão do mal O monoteísmo do meio sacerdotal As influências persas no monoteísmo bíblico Resistências ao monoteísmo Um monoteísmo antes da Bíblia O advento da Torá e o estabelecimento do judaísmo Como religião do livro E a vé é Deus único, invisível, transcendente e universal Olha irmãos É obra pesada Não é obra para iniciantes Embora Até quem queira Tiver um estudo um tanto mais adiantado Em questão da teologia Pode pegar essa obra aqui Mas não para novo convertido Claro Vai tratar de muitos assuntos aqui Que estão além de pesquisas Que a gente vê em escola dominical Com todo respeito Claro Aqui é uma pesquisa bastante avançada Vamos ver aqui O enigma do meu nome divino Na página 33 No princípio Deus criou o céu e a terra É por essa afirmação muito conhecida Que se abrem as Bíblias judaicas e cristãs No primeiro capítulo do Gênesis Deus não tem um nome próprio O que pode parecer normal Se considerarmos a Bíblia como um livro monoteísta Se há um só Deus Por que haveria de ter um nome próprio? Entretanto Olhando mais de perto Surge um primeiro espanto A palavra hebraica que se traduz aqui por Deus Elohim Tem uma terminação plural E pode também ser traduzida por deuses Um Deus ou deuses A mesma palavra pode exprimir o singular e o plural E somente as formas verbais Permitem decidir Mas essa ambiguidade Talvez Seja igualmente uma incitação a não decidir Quereria sugerir que o Deus único Reunia em si uma diversidade de deuses? Por exemplo Imagine Quando vai tratar sobre Se falar O Deus de Israel Alguns textos vão aparecer O No caso ali O No singular Só que Deus ali Muitas vezes vai aparecer No plural Elohim Como você vai tratar Um termo Designado a alguém Se o artigo definido Está no singular Estaria que apresentar Uma única pessoa Só que o Elohim Está apresentando três Ou uma forma politeísta Alguns pensam Ah porque Deus Vocês são politeístas Falam de Deus E tudo mais Nada Nada tem a ver isso Porque além A Elohim Também pode ser traduzido Também para Anjos Né Alguns Alguns termos ali em anjos Também vai aparecer A questão de Elohim Mas quando vai trazer Para Deus Alguns dizem Ah é um plural Majestático Mas aqui tem muito mais Do que isso Quem é trinitário Vai entender Que realmente Aqui está se trazendo Três pessoas Numa única Singularidade Né Vamos lá Passando para a segunda Narrativa do livro Do Gênesis Que ao contrário Da primeira relata Exclusivamente a criação Do primeiro casal humano E dos animais As traduções propõem Outras maneiras De designar a divindade Na maior parte Das bíblias católicas Em certas bíblias Protestantes Lê-se O Senhor Em outras bíblias Protestantes E na bíblia dos rabinos O Eterno Muitos judeus Vocês vão ver Falando às vezes O Eterno Não vai falar Deus Não vai falar O Senhor Embora isso Não apareça Nas traduções Os dois termos Designam na realidade Um nome próprio Cuja pronúncia Exata Nos escapa Por quê? Quando se começou A pôr Por escritos Textos Que mais tarde Serão reunidos Na bíblia Só se escreviam As consoantes Como é ainda O caso hoje No hebraico Moderno Ou árabe Língua Nas quais Os alfabetos São consonânticos Deixa eu ver Outra parte Que é interessante Aqui Olha isso aqui Ele vai tratar Aqui sobre a questão De dar um nome Uma Uma identificação A Deus Através da consoante Iavé A tentativa errônea Que resultou De se pronunciar Iavé Utilizando as vogais De substituição De Adonai Combinadas Pelas maçoretas Como tetragrama Produziu uma pronúncia Que o dominicano Raimundo Marti No século XIII Expressou como Yehoah Essa forma Se difundiu Enormemente Com certas traduções Bíblicas Até as testemunhas De Jeová Entenderam Isso aqui agora Encontra-se também No judaísmo Ao lado da leitura Adonai A substituição Hashem O que significa O nome Ou seja Como o nome de Deus É impronunciável Para os judeus Muitos vão dizer Ah não vai falar Deus Ou Adonai Senhor Para eles se Ausentarem da questão Do erro De blasfemar O nome do Senhor E vão dizer Hashem Que é o nome Substituição Igualmente Utilizada pelos samaritanos Interessantíssimo Olha Eu fiquei assim De boca aberta Com essa obra aqui Que tem muita coisa Profunda aqui Aqui o texto Que eu falei Sobre a rainha do céu Que se trata Olha isso aqui Quem tiver essa obra Está na página 166 No século 7 Antes da nossa era Existia Em Judá Um culto popular De uma deusa Chamada rainha do céu As mulheres Desempenhavam aí Aparentemente Um papel central Dois textos Do livro de Jeremias Que nos foram transmitidos Pelos redatores Deuteronomistas Criticam severamente Essa veneração O capítulo 44 Se apresenta Como um discurso Do profeta Para aqueles Que depois Da destruição De Jerusalém Refugiaram-se No Egito Refugiaram-se No Egito O orador Lhes explica Que a catástrofe Aconteceu Porque os israelitas Têm constantemente Venerado outras divindades Os judaítas Aos quais Eles se dirigem Em contrapartida Contestam Vivamente Essa interpretação Da queda de Jerusalém O texto Não esquece aqui Irmãos Ó Nós vamos fazer Tudo o que decidimos Queimar incenso A rainha do céu Ó o texto aqui Rainha do céu E fazer libações Como havíamos feito Nas cidades de Judá E nas ruas de Jerusalém Tínhamos então Fartura de pão Éramos felizes Sem conhecer a desgraça Desde que cessamos De oferecer incenso A rainha do céu Tudo nos falta E nos perecemos Pela espada E pela fome 17 e 18 Do capítulo 44 De Jeremias Segundo essa argumentação É a interdição Do culto da deusa Sem dúvida Por ocasião Da reforma de Josias Da qual iremos Tratar em seguida Que ao suscitar Sua cólera Teria justamente Provocado a queda Do reino de Judá Ou seja Alguns acreditavam Idólatras Que por cessar A oferendas A rainha do céu Que era no caso Azerá A divindade aqui Por causa da reforma De Josias Alguns começavam A culpar Justamente Por ter parado A questão Dos sacrifícios Que aconteceu Esse período Ali em Israel Em Judá É possível Que a rainha do céu Tenha sido Uma manifestação Da deusa Azerá A importância Das mulheres No culto de Azerá É atestada No relato De 2 Reis 23 Versos 6 e 7 Segundo o qual As mulheres No templo de Jerusalém Teciam túnicas Para Azerá Olha muito Muita profunda Tem muita coisa Aqui ainda Tudo que fica Assim oculto Que passa despercebido Na questão Da Bíblia Hebraica No Antigo Testamento O autor Que vai trazer A tona aqui Às vezes Pode chocar Muita gente Por exemplo A questão De como começou Iniciando O culto Ao verdadeiro Deus E sabendo-se Que Israel Na posição Do autor Aqui Era praticamente Idólatra Antes de ser Alcançado Como povo eleito Está aqui Mais uma obra Fantástica Para vocês A origem de Javé O Deus de Israel E seu nome Thomas Homer Da editora Paulus Muito obrigado Por ter ficado com a gente Até agora Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau